E agora eu vou acionar o Rafael Tadeu que mais cedo esteve em Mojimirim para falar sobre uma reclamação. Vários moradores enviaram a Mojipley uma reclamação sobre mato na rua Campo Grande em Mojimirim. Acompanhe. Ô Gil, e hoje eu vim na rua Campo Grande para mostrar para você a situação de um terreno. Eu e a minha cinegrafista Ana Rodrigues iria fazer uma passagem diferente, eu ia lá dentro. Mas não tem condições, Gil. O mato está muito alto. Acima de dois metros. Eu, que tenho um metro e noventa e seis, estou pequenininho perto dessa situação. Os moradores aqui em volta deste terreno baldio, terreno abandonado, como podemos dizer, estão todos reclamando da situação. Como você pode ver no mapa aí que eu vou mostrar agora na tela, é um terreno que segue, atravessa essas casas. Nós procuramos a prefeitura para saber qual a situação, o que deve ser feito. O proprietário do terreno já foi notificado para fazer a limpeza. E isso deve acontecer o mais rápido possível. Porque alguns moradores, algumas pessoas que passam por aqui, já começaram a depositar entulhos neste local. Nessas imagens que você está vendo que a Ana Rodrigues fez, a situação aqui já é crítica. Já tem resto de cimento e alguns utensílios, porcariados, jogados aqui, vamos dizer assim, Gil. E você pode acompanhar agora nas imagens da Ana Rodrigues. Gil, a prefeitura disse que o proprietário já foi notificado. E nós da Mongeplay iremos continuar buscando informações até quando isso vai ficar aqui nessa rua. Ô Gil, olha a situação, eu não resisti, eu tive que entrar aqui com todos os cuidados, mas olha, acima de mim. Eu com 1,96m, isso aqui deve ter quase 3 metros. O Ana, se você virar um pouquinho a câmera para lá, você vai ver, Gil, que a situação está quase cobrindo a casa lateral aqui. Gil, a situação aqui é muito crítica. Eu não consigo passar mais para lá. Eu queria até ir lá para fazer mais algumas imagens, mas não tem como. A situação aqui é muito crítica. E a prefeitura de Mojimirim deve tomar uma situação com urgência, porque o caso aqui é muito crítico e muito complicado. A gente entende a situação do poder público que, às vezes, fica de mãos atadas, né? Notifica o proprietário, às vezes até multa o proprietário e o proprietário está, ó, está nem aí. E os vizinhos, com uma situação como essa, não é. Quando eu chamei a matéria aqui, eu imaginei o mato. Porque a gente recebe N reclamações de mato e tal. Mas isso aí, gente, está parecendo uma selva. Está parecendo uma floresta. O Rafael tem quase 2 metros de altura. O mato está com 3 metros de altura. Coloca de novo imagens do mato aí, Mojimirim. E você pensa assim, ah, é na zona rural. O pessoal está se incomodando com o mato na zona rural. Gente, isso aí é zona urbana. É a rua Campo Grande. Rua lá no Mirante. Um dos bairros mais tradicionais de Mojimirim. Impressionante como um dono de terreno deixa a situação chegar nesse ponto. Isso aí é desrespeito. É falta de empatia com os vizinhos. Olha a casa de um morador ali do lado. Esse mato aí deve ter cobra, deve ter escorpião, deve ter tudo quanto é bicho, peçonhento. E aí tem os porcalhões, né? Que falam assim, ah, limpei meu quintal. Meu quintal está lindo. Está bonito demais. Sabe onde que eu vou jogar o meu lixo, o meu entulho? Lá naquele matagal. Está uma porquice lá mesmo. Olha lá o tamanho do mato atrás do Rafael. Olha lá. Que coisa impressionante. A gente vai continuar aguardando aí. O Rafael manteve contato com o secretário de serviços municipais, Hernani Donati Granianello. A resposta a princípio foi a notificação. A administração nova também está se colocando a par do problema para ver que medida tomar para resolver essa situação dos moradores aí da rua Campo Grande, né Rafael? É isso mesmo, Gil. Segundo ele, o proprietário tem 10 dias para estar resolvendo esse problema. E para você ter noção, até tirei uma foto que você estava comentando, esse terreno atravessa, Gil. Ele vai até a Conde Alves Penteado. Então, assim, é um terreno muito grande. É um espaço ali que o pessoal tem reclamado. A gente estava gravando lá. O pessoal, com medo, não quis gravar com a gente e comentou que realmente existe. Está aparecendo muita aranha, muito bicho dentro das casas, Gil. É, os moradores não quiseram gravar ali com medo de sofrer represália, de falar o vizinho chato. Nesse caso aí, não é ser vizinho chato. Vocês deviam ter gravado, viu? Deviam ter gravado para dar mais força na reclamação. Eu acho que quando a pessoa reclama, dá mais força na reclamação.